O astro mais potente no mapa de qualquer pessoa, em algum grau, é o Sol. Porque o Sol é o princípio fundamental da vida, ele é a nossa alma. O Lua é a expressão dessa potência na nossa existência material, que é a nossa mente emocional, a nossa personalidade, em algum grau. Junto disso, tem a atividade discriminativa, chamada intelecto, que é o Mercúrio. Essas são expressões mais internas da existência, e por isso que elas, de alguma forma, são mais internas nesse sistema, em um certo grau. Dentro da perspectiva da Terra, os astros que estão relativamente parecendo mais próximos, é Sol, Lua e Mercúrio. Por quê? Porque eles andam mais rápidos. E como eles andam mais rápidos, eles parecem... O Sol não anda no Universo. Mas, para a gente, a cada hora ele está em um lugar diferente, não é? A Lua é a mesma coisa. Mercúrio também. A gente está, digamos assim, vendo essa existência, não a partir de um olhar astronômico, mas de um olhar astrológico. De um olhar vendo a partir da Terra o que está acontecendo ao redor. Ok? Então, é por isso que tem essa ordem. Sol, Lua, Mercúrio. Então, a gente está aqui. Sol, Leão, Lua, Câncer. Aí abriu um pouquinho. Virgem, Mercúrio, Gêmeos, Mercúrio. Aí abriu um pouquinho. Libra, Vênus, Toro, Vênus. Então, por aqui, não estamos? Aqui, assim. Ok? Bom. Então, naquilo que a gente falou, o Sol tinha uma característica mais masculina dentro dos astros, que todos são masculinos. O Lua tinha uma energia mais feminina dentro dos astros, que todos são masculinos. O Mercúrio era andrógeno. E o Vênus, ele é feminino. Então, a gente tem dois princípios femininos importantes no nosso mapa. Um é o Lua, o outro é o Vênus. Bom, então, mostrando aqui, página 182 do Astrology of the Seers, a imagem de Shukra. E, como Vênus gostos de ser agraciado, vamos começar pelo mantra dele. Om, Shum, Shukra, Yanamaha. Isso é isso aí. Om, Shum, Shukra, Yanamaha. Om, Shum, Shukra, Yanamaha. Sete vezes. Om, Shum, Shukra, Yanamaha. Essa foi a quarta. Om, Shum, Shukra, Yanamaha. Cinco. Om, Shum, Shukra, Yanamaha. Seis. Om, Shum, Shukra, Yanamaha. Sete. Om, Shum, Shukra, Yanamaha. Tudo bem, já deu nada. Então, o dia da semana de Vênus é sexta-feira. Adoro. Não, então o número de Vênus é seis. O número de Vênus é seis, não sete, desculpa. O Saturno que é sete. Foi um de crédito. Foi um de crédito. Foi de bônus. É. Tá? Foi só para diversão. Então, tanto o Mercúrio quanto o Vênus são astros rajásicos. São astros, assim, jovens, cheios de energia e que querem se divertir. O Mercúrio quer se divertir com quebra-cabeça. O Vênus gosta de se divertir com pessoas e com chantilly. Com festas. Então, enquanto o Mercúrio pode ser uma pessoa extremamente antissocial e não se importa com isso, porque ele gosta de números, gosta de ideias, gosta de livros, gosta de estudar e etc. O Vênus, ele gosta de se divertir com as pessoas, conversando, comendo, celebrando. Ele é, em um certo sentido, Dionísio. Ok? O Dionísio representa essa característica venusiana na cultura romana e Afrodite na cultura grega. Então, Dionísio é touro, Afrodite é Vênus. E Afrodite é, desculpa, livre. E a Pombagira, não. E a Pombagira, pode ser, mas é uma coisa bastante ativa. Vênus é um astro bastante rajado, bastante intenso. Então, vamos fazer aqui o elogio de Vênus. Vestido de branco, com um branco em seu lustro, que tem quatro braços, que é o mestre dos materialistas, que tem uma natureza pacífica, que dirige um cavalo branco, que carrega um rosário, um lugar onde se carrega água e um bastão em suas mãos, com um diamante em sua coroa, fazendo o gesto de abençoar, que o Vênus Divino nos garanta a sua graça. Bom, então vocês podem ver aí na imagem que a gente está colocando, no WhatsApp, que é uma estrutura mais feminina. Eu te diria que é uma coisa que, normalmente, o Vênus, principalmente no Libriã, é extremamente a palavra que a gente usa, elegante. São pessoas, no geral, longininhas, de vento. E também, assim, muito delicadas, refinadas, elegantes. As pessoas de Vênus Taurina são mais encorpadas, são mais cafas. Mas são extremamente cheirosinhas, com um monte de coisa que é fofinho e com um monte de coisa que é gostosinha. Então, o Vênus tem características vata, de Libra, e ele tem características cafa, de touro. Mas, assim, fica a teu gosto achar se é vata, cafa ou cafa, vata. O Vênus, ele depende muito. O Vênus mais Libriã é extremamente mais vata. E o Vênus mais Taurina, extremamente mais cafa. Assim como o Mercúrio Geminiano é mais vata e pita, e o Mercúrio mais Virginiano é mais pita e cafa. Ok? Bom, então, o que o Vênus representa na nossa existência? O Vênus representa o feminino e a nossa relação com o feminino. Ok? Enquanto que o Marte vai ser o outro pó. Então, o Vênus, na nossa vida, é aquilo que dá a capacidade da gente nutrir, ser receptivo, e principalmente em termos psicológicos, é aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente não gosta. Então, nem sempre você quer fazer o que você gosta. Por exemplo, a Lua é o que você quer, e o Vênus é o que você gosta. Então, muitas vezes você faz porque você tem que fazer, mas você não quer fazer, e você não gosta. Às vezes você gosta, mas você não quer. Tem essa discordância, não tem? Então, são coisas que expressam essa relação do Vênus e da Lua no mar. Mas, tanto o Vênus e a Lua são mais femininos, ou, dentro da perspectiva védica, no certo sentido, o desejo vem mais do pólo feminino do que do pólo masculino. Então, o Vênus é um desejo mais rajado. É um desejo assim, ai, eu gosto tanto de viajar para o Tai Chi, quando é que a gente vai viajar para o Tai Chi? A Lua é um desejo, muitas vezes, assim, ai, eu quero, mas rapidamente muda. O Vênus é um sabor mais ácido, ele é mais decidido a fazer o que ele quer. O Lua é um sabor mais salgado, dependendo se você põe outra coisa, ele muda. É difícil você esconder o ácido, mas salgado é fácil você esconder. Então, em um certo sentido, a Lua é uma maria que vai com as outras. O sabor ácido, ele combina com qualquer gosto, de alguma forma. Mas o sabor ácido, em vez do sabor salgado, ele tem uma natureza mais própria. É muito difícil você desconsiderar o ácido, tá? E o ácido ajuda a gente a querer mais. O ácido ajuda a gente a querer comer mais. Por isso que quando a gente faz um chutney ou qualquer coisa assim na comida, botar um pouco de limãozinho, um pouco de ácido, ajuda a gente a ter apetência pela comida. Então, Sol picante, Lua salgado, Mercúrio misturado, Vênus ácido. Ok?